Hoje eu não volto pra casa, não eu não posso voltar Se ela ver minha roupa com manchas vermelhas vai me abandonar Hoje eu não volto pra casa, não eu não posso voltar Se ela ver minha roupa com manchas vermelhas vai me abandonar Batom no rosto, batom na camisa, sempre fez Quem ama tanto deixa de amar Mulher ciumenta não vai entender Que essa marca de batom foi sem querer Hoje eu não volto pra casa, não eu não posso voltar Se ela ver minha roupa com manchas vermelhas vai me abandonar Hoje eu não volto pra casa, não eu não posso voltar Se ela ver minha roupa com manchas vermelhas vai me abandonar Hoje eu não volto pra casa, não eu não posso voltar Se ela ver minha roupa com manchas vermelhas vai me abandonar Hoje eu não volto pra casa, não eu não posso voltar Se ela ver minha roupa com manchas vermelhas vai me abandonar Batom no rosto, batom na camisa, sempre fez Se ela ver minha roupa com manchas vermelhas vai me abandonar Hoje eu não volto pra casa, não eu não posso voltar Se ela ver minha roupa com manchas vermelhas vai me abandonar Hoje eu não volto pra casa, não eu não posso voltar Se ela ver minha roupa com manchas vermelhas vai me abandonar Se ela ver minha roupa com manchas vermelhas vai me abandonar E a galera tá gostando de dançar E a Maria Alexandre vai até o sol raiar E a galera tá gostando de dançar E a Maria Alexandre vai até o sol raiar Dança, dança, também dança uma morena Dança, dança, também dança uma lourinha Dança, dança, também dança uma morena Dança, dança, também dança uma lourinha Toca, 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 toca somoneiro Toca esse pó maneiro que eu tô doido pra dançar Toca, 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 toca somoneiro Toca esse pó maneiro que eu tô doido pra dançar Galera do Tocantins lá da Bahia Tá todos contratando de show da Bahia e do Tocantins Creus Maria Alexandre ao vivo Busca ovois.com E a galera tá gostando de dançar Creus Maria Alexandre vai até o sol raiar E a galera tá gostando de dançar Creus Maria Alexandre vai até o sol raiar Dança, dança, também dança uma morena Dança, dança, também dança uma lourinha Dança, dança também, dança uma morena Dança, dança também, dança uma lourinha Toca, 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 safoneiro Toca esse pão maneiro que eu tô doido pra dançar Toca, 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 safoneiro Toca esse pão maneiro que eu tô doido pra dançar Creu Osmar e Alexandre Busca o nós, ponto com Aô, Creu Osmar e Alexandre ao vivo Para todo o Brasil, diretamente de Brasília Para o Brasil Olha o escopo a ponto com chegando aí Tocando e cantando pra vocês ouvir Olha o escopo a ponto com acabou de chegar Tocando e cantando pra vocês dançar Olha o escopo a ponto com chegando aí Tocando e cantando pra vocês ouvir Olha o escopo a ponto com acabou de chegar Tocando e cantando pra vocês dançar Nem dançar, nem dançar Com Creusmar e Alexandre até o dia clarear Vem dançar, vem dançar Com Gustavo eu conto com até o dia clarear Vem dançar, vem dançar Nosso forro do mortoso que acabou de chegar Vem dançar, vem dançar Creusmar e Alexandre que acabou de chegar Creusmar e Alexandre Os Cowboys Onde o gol, o contato 619-9819-13919-1619-9689-4183 Olhos Copa Ponto Com chegando aí Tocando e cantando pra vocês ouvir Olhos Copa Ponto Com acabou de chegar Tocando e cantando pra vocês dançar Olhos Copa Ponto Com chegando aí Tocando e cantando pra vocês ouvir Olhos Copa Ponto Com acabou de chegar Tocando e cantando pra vocês dançar Vem dançar, vem dançar Com Creusmar e Alexandre até o dia clarear Vem dançar, vem dançar Com Gustavo Ponto Com até o dia clarear Vem dançar, vem dançar Nosso forro do mortoso que acabou de chegar Vem dançar, vem dançar Creusmar e Alexandre que acabou de chegar Vem dançar, vem dançar Hoje a casa treme, hoje o bicho pega A mulher que dá pra mim uma chance, não sai mais dessa Hoje, hoje a casa treme, hoje o bicho pega A mulher que dá pra mim uma chance, não sai mais dessa Vou sair pra namorar, ficar ficou no passado Chega de ficar ficando, quero estar apaixonado Já estou me apaixonando, quando eu falo a coisa certa A mulher que dá pra mim uma chance, não sai mais dessa Hoje a casa treme, hoje o bicho pega A mulher que dá pra mim uma chance, não sai mais dessa Hoje, hoje a casa treme, hoje o bicho pega A mulher que dá pra mim uma chance, não sai mais dessa A morena tá suada e continua cheirosinha A loira tá cheirosinha, mesmo estando suadinha A gente vai misturando, sua perfume cerveja No final dá tudo certo, uma bagança, beleza Hoje a casa treme, hoje o bicho pega A mulher que dá pra mim uma chance, não sai mais dessa Hoje, hoje a casa treme, hoje o bicho pega A mulher que dá pra mim uma chance, não sai mais dessa Vou sair pra namorar, ficar ficou no passado Chega de ficar ficando, quero estar apaixonado Já estou me apaixonando, quando eu falo a coisa certa A mulher que dá pra mim uma chance, não sai mais dessa Hoje a casa treme, hoje o bicho pega A mulher que dá pra mim uma chance, não sai mais dessa Hoje, hoje a casa treme, hoje o bicho pega A mulher que dá pra mim uma chance, não sai mais dessa Olha a mulherada bonita dançando aí, vai, vai Canta, tem essa, vem Arrepia, sua bandeira Essa é a música mais tocada do estado de Goiás A mais apaixonada do Brasil Creu Osmar e Alexandre Busca o nós Outro com Vou embora, agora eu vou Não posso mais ficar aqui Vou levar muita saudade, mas eu tenho que partir Eu vou pegar a longa estrada, porque não posso demorar Mas um dia eu voltarei, pode até me esperar Estrada Estrada Os olhos que joram A paixão é demais, a saudade devora Um dia eu voltarei, tô voltando as horas É muita paixão, coração apaixonado É muita paixão, coração apaixonado Estrada Mas um dia eu voltarei, eu vou pegar a longa estrada 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 Com o dia os dias, pra eu voltar Tô sentindo falta daquele lugar E os momentos que passei por lá Estrada Estrada Renata Creu Osmar e Alexandre Eu tô chonado, sou chonado, sou chonadinha Aqui é só alegria Eu tô chonado, tô chonado sem quantia Eu tô chonado, tô chonado sem quantia Eu tô chonado, tô chonado sem quantia Tô na festa do Moquem, aqui é só alegria Tô na festa do Moquem, tô aqui nessa balada Com a galera do boteco tomando minha gelada Tô na festa do Moquem, tô aqui nesse festão A melhor festa do mundo nessa linda tradição Moquem é só alegria, esse trem é bom demais A melhor festa do mundo é do estado de Goiás Eu tô chonado, tô chonado sem quantia Eu tô chonado, tô chonado sem quantia Tô na festa do Moquem, aqui é só alegria Eu tô chonado, tô chonado sem quantia Eu tô chonado, tô chonado sem quantia Eu tô chonado, tô chonado sem quantia Tô na festa do Moquem, aqui é só alegria Eu tô chonado, tô chonado sem quantia Eu tô chonado, tô chonado sem quantia Eu tô chonado, tô chonado sem quantia Tô na festa do Moquem, aqui é só alegria Na barca Niquelândia, o encontro da galera Até coxa e beija muito e me ter pinga na guela Veja Loura ou Morena, Mariana ou Gabriela Tá cheio de mulher bonita e eu estou no meio dela E em noite, em noite de Viva, no Moquem não tem tristeza Essa turma é do chapéu, essa galera é setaneira Eu tô chonado, tô chonado sem quantia Eu tô chonado, tô chonado sem quantia Eu tô chonado, tô chonado sem quantia Tô na festa do Moquem, aqui é só alegria Eu tô chonado, tô chonado sem quantia Eu tô chamada, 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 eu tô cham Eu tô chonete, chonete, sem bandido Na festa do boquê e aqui é só alegria Nós não é melhor, nós não é melhor Nós somos diferentes pra cantar e fazer forró Nós não é melhor, nós não é melhor Mas nós canta e o povo dança que o salão levanta a forró Nós não é melhor, nós não é melhor Nós somos diferentes pra cantar e fazer forró Nós não é melhor, nós não é melhor Mas nós canta e o povo dança que o salão levanta a forró Ficam falando de nós, fala que nós é mentido Nós não tá nem aí, nós não vamos dar ouvido Nós é chique, nós é joia, galera gosta demais Porque nós canta bonito, faz a festa e sobra a voz Nós não é melhor, nós não é melhor Nós somos diferentes pra cantar e fazer forró Nós não é melhor, nós não é melhor Mas nós canta e o povo dança que o salão levanta a forró E tem mulher bonito, mas já lá dá pra beber Nós vem se faz a festa, nós volta é pra moer Aí a concorrência já não sabe o que faz Quanto mais falam de nós, o sucesso aumenta a forró Nós não é melhor, nós não é melhor Nós somos diferentes pra cantar e fazer forró Nós não é melhor, nós não é melhor Mas nós canta e o povo dança que o salão levanta a forró Nós não é melhor, nós não é melhor Nós somos diferentes pra cantar e fazer forró Nós não é melhor, nós não é melhor Mas nós canta e o povo dança que o salão levanta a forró Nós não é melhor, nós não é melhor, mas a boa Nós não é melhor, nós não é melhor, eu não é melhor Nós não é melhor, eu não é melhor Nós não é melhor, a fry dansa que o salão levanta a forró Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto